E aí oi, oi, oi o Alson chamando a cara tá bom aqui nesse lado ó O Aus tá chamando, é o Aus que tinha saído ali. Ó o não típico, quem pediu não típico, quem pediu não típico na caçada. Galera, ó o presente do Doc, galera. Elite Prestes a trazer mais um não típico pra comunidade. Ô Sir Black, acho que eu já tô meio longe ali, cabra. É, não, tá meio longe aqui, não vou ter tempo pra esperar ele vir pra bater esse bicho não. Tá, eu devo um não típico desse aqui pro companheiro aniquilador, tá? Enquanto o aniquilador não vem, ó, Elite aí pronto pra trazer mais um não típico pra vocês. Calma aí que nós temos que ajeitar, achar o bicho é o mais difícil, né? É, já o encontrei, por isso vamos dar umas espiadas. Ó, tem um alce ali, ó, até 460. O outro alce lá, ó, e o não típico pra vocês ali, ó galera, já tá no ponto de disparo já. É, vai brincando galera, vai brincando, vai brincando aí. O The Hunter tá dando presente no dia de hoje, rapaz, o que que você diz aí, companheiro Humberto? Bom demais, né? Boa a galhada do bicho, né? Uma galhada tão grande, mas bem, bem equilibrada, né? Formação de 140, 180 pontos, porém, é... é nítido, né? A expressão, né? Boa a quantidade de ponta, ela é fechada, né? Não é sempre que você encontra um bicho desse. Mas conta aí, companheiro Humberto, vale ou não vale a pena dar umas caçadas e encontrar o não típico pra essa galera? Simples assim, galera. Ele está caçando de 303, ó. E é mais um não típico pra coleção do Elite aí, pra comunidade Elite Brasil. Não vou atirar de 303 nesses alces, tá galera? Eu derrubo os alces de fumacenta até, mas precisa estar perto. Atirar longe demais, ele correndo, pulando as moitas, tudo que negócio, tudo, acaba não dando sorte. Mas diga aí, companheiro Ciro Black, vale ou não vale a pena caçar o não típico em Red Fitter, meu amigo? Vale, né? É bom demais. É, bom demais. 3.200 metros ali que eu estou chegando, ó. Saí na cabana e tal, segui a rota aqui, ó. Cheguei e achei o não típico nesse ponto aqui da ilha. Marcar pra galera da live ali, né? Elite aproveita pra deixar a biblioteca, ó. 9h40 da manhã, ou seja, abrir a caçadinha às 9h. 9 abates confirmado aí, ó. E aí, de repente, o Doc nos manda ali um belo de um não típico. Antônio Soares na live com a gente. Salve, Antônio! Salve! Olha, Elite aí, recebendo aí, né? Um presentão do Doc, né? Ganhando mais um não típico pra comunidade. Conquistando, né, galera? Ganhando não. Aqui é suado o negócio, né não, Humberto? Olha o bichão caído ali, ó. Carquei no pé do pescoço dele, ó. Tá ali, galera, tá ali. Simples assim, meus amigos. A gente caça e encontra os bichos bão. Tiro de pulmão, né, no pé do pescoço do bicho ali. Ele tava de frente. Cabra dá sorte ou é experiência. É um bocadinho de um junto com o outro, né? Mas a tradição de nós estar na caçada. Eles têm, inclusive, a cabaninha ali dos não típico. E isso vai servir bem pra botar. Só que antes desse, nós vamos garantir o alce. Porque o que tá morrido, nós vamos juntar o Doc. Não deixa. Pronto. Ali é só pra manter a tradição. Deixa a fumaça passar que a gente vê o que deu. Olha ele lá. Marra. Olha o não típico, galera. Olha o não típico aqui. Este cara... É o brinde. Eu não vou convidar os amigos ali porque já tá meio longe, né? Eu tô bem adiantado. O meia cinco de score, tá? Deu raridade comum, mas esse bicho não é comum não, tá, galera? Depois o Doc arruma aquele negócio ali. Mas, ó, tenham certeza... E que esse bicho não é comum, tá? Assim... Assim acho que vai ficar bom o retrato. Só que eu tenho que fazer uns ajustes aqui no bicho. Pra mostrar a miopa a toda esta gente. A galhada... Tira enviado qualquer placa até que distância ali tem. Cara, a calda preta e a calda branca deve atirar uns 70 metros. Olha aí, galera. Que bichão, ó. Bonito pra vocês aí, ó. É, isso aí, ó. Perde o barril também. Aceitar e taxidermizar o bicho. Olha só, galera. Mais um raro aí, né? Mais um não típico pra vocês. Vamos que vamos. Fala, galera. Vocês que curtem o canal do Ali de Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Duty e Primal, sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas. E clicar no sininhozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e, o mais importante, ser feliz. Como diz o Elite, estou fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera. E vocês estão ligados que nós derrubamos mais um alcezinho aqui pra coleção também, ó. Pequeno esse bicho. E é isso, galera. Parabéns pra vocês aí, porque o Elite só faz o abate aqui. Mas o legal é poder trazer conteúdos novos, poder trazer bons abates aí pra comunidade. E melhor de tudo, ainda poder deixar uma biblioteca pra galera consultar, se orientar. Pô, pegou não o tipo, Elite? Onde abateu esse animal? Pegou um raro? Onde que abateu? Qual a estratégia? Então, o Elite vai deixando a biblioteca no YouTube. É só a galera chegar junto. O canal no YouTube é Elite Brasil, né? Como sempre. E tem bastante derrubar pra galera lá. E agora tem o iframe também, né não, Bé? Tem, claro. Então, estamos trazendo o iframe pra galera, né? Vamos divulgar os trailers do jogo ali. Pra galera poder se orientar. E aí, né? Abrindo um leque aí com novos títulos aí. Sou dedicado aqui no clássico. O clássico é o jogo que mais me atrai. Mas, ocasionalmente, né? Uma vez por semana ali, a gente tira um tempinho pra brincar com outras coisas.